Música Os Estados Unidos não só vem espionando os governos da América Latina, como também estão interferindo na política interna dos países da região. O governo venezuelano acompanha há meses a atividade dos diplomatas e apresentou provas de que eles se reuniram com a extrema direita do país. Imagens de jornais, lista de passageiros e fotos no aeroporto mostram que os funcionários norte-americanos viajaram ao interior da Venezuela. Também é possível ver os diplomatas saindo da sede da ONG Sumati, entidade encabeçada pela deputada de oposição Maria Corina Machado, que em diversas ocasiões demonstrou que vê nos Estados Unidos um importante aliado. Não é de hoje que as relações entre os dois países estão abaladas. Em 2008, após o governo estadunidense expulsar a representação diplomática boliviana dos Estados Unidos, o então presidente Chávez, em solidariedade à Bolívia, ordenou que o embaixador norte-americano na Venezuela deixasse o país. Em solidariedade com a Bolívia e o povo da Bolívia e o governo da Bolívia! Tinha 72 horas o embaixador para abandonar o território venezuelano! Desde então, os países contavam apenas com funcionários diplomáticos numa tentativa de retomar as relações bilaterais. Em março deste ano, dois diplomatas estadunidenses foram expulsos da Venezuela após uma tentativa de criar um levante militar. E a mais recente foi o anúncio do presidente Nicolás Maduro, no dia 30 de setembro, a respeito dos encontros entre representantes do governo norte-americano e a extrema-direita da Venezuela. De acordo com o governo venezuelano, essas reuniões têm o objetivo de financiar e estimular ações de sabotagem na economia e no sistema elétrico do país. No início de setembro, uma falha elétrica causou um apagão em cerca de 70% do território venezuelano. Outra sabotagem que vem ocorrendo é a retirada de alguns produtos e alimentos das prateleiras dos supermercados. Essas medidas pretendem incentivar os protestos sociais para desestabilizar o governo, que sempre contou com um grande apoio popular. E assim, com o suposto clima de crise, a direita se prepara para as eleições municipais no dia 8 de dezembro. A reação do governo venezuelano é uma clara defesa da soberania nacional diante da intervenção norte-americana. Enquanto isso, no Brasil, mesmo após diversas denúncias de espionagem, a postura do governo se resumiu a algumas palavras na ONU e nenhuma ação concreta.